Música Vocês podem saber que o meu empenho em valorizar ainda mais a vocês, mesmo diante de tanta dificuldade que é fato consabido para todo mundo, o país não está bom, a economia não está boa, mas se vocês me ajudarem nisso, o que eu puder fazer para continuar valorizando e ampliar a valorização a vocês, nós, famílias, tenha certeza disso, desde simples antecipações do Pemático, que era para fevereiro de janeiro e a gente antecebe como o nosso, isso é um nada que invista ao que vocês merecem e ao que vocês precisam, mas nesse momento eu peço encarecidamente, me ajudem a cumprir essa promessa de campanha, porque não adianta ofertar saúde de qualidade, se o atendimento, se o acolhimento, se as relações não forem boas, não forem satisfatórias, e o reflexo está aí, hoje nós triplicamos as estatísticas da saúde, triplicamos, hoje nós, muito em breve, vamos inaugurar o Poxa de Saúde do São Vento, é um marco, muito em breve, nós vamos inaugurar a primeira clínica de fisioterapia desse município, a base centralizada do SAMU, agora o mês que vem, já vem mais 3, 4, 5 carros aí com recursos próprios, para a saúde, para a educação, para o social, vamos ampliar agora, já está adquirindo no final do mês, um novo consultório do Tomó, que será implantado, a minha operada, eu estou querendo comprar mais um micro-ônibus para a saúde, eu entendo que nossa parte nós estamos fazendo, e preciso que vocês abracem esse projeto conosco, para que o sucesso seja mais breve, e seja mais concreto, tá bom? A vocês, toda a minha gratidão, todo o meu respeito, e vamos nomear cada dia que passa, mais lado a lado, mais próximo, para que a gente possa dar a Borarena, dar aos guaranenses, que são eles que pagam os nossos salários, uma divinidade ainda maior em nossa sala, tá bom? Um beijo e Deus abençoe a Deus. É tudo o que a gente sempre quis, uma cidade feliz, uma cidade feliz, é uma felicidade, uma cidade feliz, uma cidade feliz, é tudo o que a gente sempre quis, feliz, feliz. Acorda o sonho que sonhou a gente, e a cidade mudou, tá diferente, o povo agora trabalhando mais potente, o povo sabe que tem gente pra gente, vamos juntos trabalhar, é hora de reconstruir, estamos juntos no caminho certo, no progresso, amor e paz.